Com o Mengão, Pedro, Michael, Michael, botou na frente, Michael, que jogadaça, Michael, golaço, goooool, é do Flamengo, é golaço de Michael. E aí o Pedro, tocando pro Everton Ribeiro, é Everton, cruzamento pro Michael, goooool, sabe de quem, Michael é o nome da emoção, é Everton Ribeiro perfeito, com o pé direito que não era tão bom quanto o esquerdo, botou uma bola açucarada. E a bola tocada pro Michael, recebe do Vitinho, aí o Michael, partiu pra cima da marcação, limpou a marcação, bateu bonito, goooool, do gol, um golaço de Michael no Allianz Parque, Michael, ele faz o seu destino. Ruchel, Michael ainda, passou por dois, passou por três, Pedro deixou passar pro Michael, cara a cara, bateu. Pra ver, pra rever, o Pedro não toca, então a jogada é do Michael, só ele tocou na bola no ataque, Michael vence, bateu. O Atlético Mineiro, Andréas, partiu pra bola, teve desvio, o galera deu um tapo no rebote, goooool. Esses vacilos, viu, o Michael tá na confiança, as coisas tão dando certo, fez o gol. Mais Flamengo à frente, Matheusinho, lindo, drible, pintou, levantamento na área, o toque de cabeça. Michael de novo, goooool.